Música Aqui é a Medina. A Medina é um lugar aqui que é o centro antigo de Fez, aquele local de mais de 1300 anos do século VIII. E é aqui onde tudo começou, lá na época, lá atrás. E é um lugar de uma grande concentração de mercados e é basicamente onde muita gente acha até que o Marrocos é. Pessoas acham que o Marrocos é inteiro assim. E na verdade isso aqui é um centro que eles mantém as tradições antigas, as tradições lá do século VIII. E você vê o pessoal carregando as coisas com burro aqui dentro. Burro, eles chamam do Táxi da Medina. É bacana assim, a gente mostrar as galinhas. Você escolhe a galinha que você quer comprar. Eles cortam a carne pra você aqui já no momento. Eles matam a galinha, eles limpam a galinha e vendem pra você o pedaço que você quer. É tudo bem fresco, né? É tudo muito fresco. E eu acho que o mais interessante aqui dentro é que você encontra de tudo. Você encontra louça, você encontra legumes, você encontra carne, peixe, roupas, sapatos. O FES é uma cidade, assim, média, com mais de um milhão de habitantes. E só aqui na Medina tem 380 mil habitantes. Então é em torno aí de 35% da população tá aqui. Então apesar de ser uma região bem antiga, uma região que eles conservam as tradições antigas, ainda mora muita gente aqui. Aqui no Centro de FES eles nos trouxeram pra gente ver os curtumes, né? O tingimento, a limpeza do couro. E pra mim foi uma coisa muito emocionante, porque o meu sonho era conhecer esse lugar. Esses curtumes, essas coisas aqui que são bem tradicionais, são em determinadas regiões que eles mantêm o costume. E diferente do que todo mundo pensa, que a cidade cheira mal e tal, não, na verdade a cidade não cheira mal. O que cheira mal realmente são esses locais, porque o curtume eles estão tirando, separando a lã do couro do carneiro, né? Então isso sai um cheiro muito forte realmente, né? Eles trabalham com os açougues locais, né? Então eles retiram já a pele, a pele já vem pra cá. Aqui eles fazem desde o tratamento da limpeza até o tingimento. Então quando a gente entra aqui, aqui embaixo, eles dão pra gente um pedacinho de hortelã, a gente fica cheirando pra aliviar um pouco o cheiro. Eu, pessoalmente, não achei dos piores. Começou aqui a chamada pra reza, que acontece cinco vezes ao dia. Então cinco vezes ao dia a gente consegue escutar esse chamado aí das mesquitas, e são todas as mesquitas aqui da região. Então começa a ficar um barulho geral aqui, é muito legal escutar. Bom, a gente tá aqui saindo agora, aqui da mesina, né? Acho que é legal pra ter uma noção aqui da entrada. É super bonito. Já tá começando a anoitecer. Frio! Eu acho que isso é muito interessante. Isso é interessante, porque aqui a gente tá no deserto, então é aquele clima de deserto, né? No inverno realmente é frio, né? Durante o dia esquenta um pouquinho por conta do sol, à noite faz bastante frio, de repente, dependendo da região, faz até abaixo de zero, não é o caso aqui em Fes. E daqui a gente sai e vai pra outra cidade, que é Marrakech, que é uma cidade maior que aqui. Eu tô louca pra conhecer. A gente tá doido pra conhecer, vamos ver. É uma estradinha longa aí, são seis horas de estrada, né? Então, amanhã a gente pega estrada e a gente se vê lá em Marrakech pra ver um pouco mais aqui dessa cultura de Marrocos. Vambora! Nos vemos lá!